Então, vamos conhecer um pouco de São Paulo. Na capital paulista, o trajeto da Tocha Olímpica vai contemplar pontos turísticos, como o Parque do Ibirapuera. Inaugurado na década de 50, para comemorar os 400 anos de São Paulo, o Ibirapuera é xodó dos paulistanos. No bairro da Luz, bem no centro, a estação é marca do início da era industrial. Já o Parque da Independência revela o lugar da cidade no tabuleiro político. E o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, uma cidade que respira criação. E são esses contrastes que enriquecem a vida paulistana que a Tocha Olímpica vai encontrar ao passar por aqui. Esse percurso da Tocha evoca aquela origem do passado, nada mais interessante do que no trajeto pela cidade de São Paulo, esse evento pudesse estar associado a determinados marcos da cidade. A Tocha Olímpica vai passar por 46 municípios paulistas ao longo de 13 dias. E a cidade também vai receber 10 partidas de futebol que fazem parte das Olimpíadas. Faltam 14 dias para os Jogos Olímpicos e 47 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil.